FM Alves Tour 2007, Benavid FM Sábado 19 de Maio Na Discoteca Fora de Horas, Nazaré Vais poder ouvir as minhas batidas de All Music Com os DJs O Alamartim DJ Yama Mr. Z E os DJs residentes Clou e Alex e Vess Sábado 19 de Maio Na Discoteca Fora de Horas, Nazaré